Agora o último mapa, né? Puta, abriu. É o último, é o secreto. É o último do mapa 2. É o último do mapa 2, acho. Então vamos acabar nesse 2 aqui. Vamos acabar no 2. E aí eu posso escolher o João do meu Facebook? Por favor, eu. Tá. Vocês querem fazer os 3, não, porra? Já tá tão longe. Não, não. Não, não preciso jantar. É. 6h25 na tarde. É que a gente é velho, malandro. É que a gente não vai jantar agora, né, menino? Eu vou esquentar a minha salsicha. O que que é isso? Eu vou ter que botar o pão. Por que que tem uns trilhos na cozinha? Eu tô me sentindo vermelho. O ketchup já tá ali prontinho. Mas que cozinha é essa que eu tô trabalhando? Que eu não tô entendendo. Cebola. Nossa, tô 3. Cebola. Ah, não tô, não. Top, precisa de cebola. Sai, tortuga. Vai queimar a chachicha. Tortuga, mãe. Tortuga, João. É uma palavra tão simples que você não consegue compreender. Ah, mas aí, caralho, o que... Nossa, aí precisa de colocar cebola no cachorro quente. Cebola. Cebola. Cebola, cebola. Dá licença. Poxa, não é aqui, não? Ah, tem que fritar a cebola. Ai, tá fritando. Cebola. Vai queimar. Tem que botar mais chachicha. João, me dá uma chachicha. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Ah, dá pra passar pelo canto. Me perdi. Não é possível essa porra. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Eu não preciso mais. Eu tô ficando louco. Vem cá, vem cá, vem cá. Condimento é aqui, mas eu vou descondimento. Onde que lava? Onde que lava? Ali, ali. No meu pé. Vamos cantar uma música. Olha. Você vai cantar esse assoviar. Tá vendo? Eu não sou de concordar com o Alan. Põe por aqui, põe por aqui, põe por aqui. Depois, como eu volto pra minha positividade agressiva, aí vocês começam a reclamar. Ah, e o Rafael, ele é muito agressivo. Eu não vou positividade agressiva. O cara acabou de roubar o meu pão, velho. Eu estimulo vocês sendo agressivos. A agressividade, às vezes, ela vem pro bem. Eu odeio você por causa disso. Toma uma chachicha. Outra chachicha. Deve ser mó gostoso isso aqui, né, velho? Deve, deve. Sabe o que também é gostoso, malandro? Você calar a porra da boca e trabalhar. Tá vendo? Eu falei que eu estimulo. Quando eu quero atravessar e a cozinha fecha no meu caminho, me dá vontade de... Enfiar o Rafael dentro do computador e evitar o fogo. Eu também. Joguei minha cebola fora. Cebola. Tirou o tanque de salsicha da minha frente quando eu ia pegar, velho. O tanque de salsicha. O tanque de salsicha. Condimento, muda pra cá. Quer que te chupem, por gentileza? Quem que troca? Eu troco. Eu cheio de prata, não botou o condimento. Tá, cheio de prata aí. Você parece ser incompetente. Pô, impara aí. Faz esse pontinho aqui, ô João. Muda, muda o condimento, muda o condimento. Muda o condimento. Condimento, condimento, condimento. De nada, Dani. Condimento. Fala de novo nessa voz que a gente vai ter uma conversa séria, João. Condimento. João, às vezes. Dá licença, ô lobo! Cachorro! Vai queimar! Pô, Deus. Tô botando em qualquer lugar que vocês ajeitam aí. Tô fazendo um pouquinho de ca... O que você tá fazendo aqui, João? Tô lavando prato, você não tá vendo? Tô lavando minha salsicha. Eu quero que te chupe, por gentileza. Eu quero uma salsicha. Eu quero que você... Você quer que te chupe? Você quer mustar, Dani? Não, eu quero que te chupe. O próximo é... Não, vou passar! Ah, bom. Quer que chupe. Salsicha ninguém quer colocar, por exemplo. Bem, Miquel. Eu ia botar, mas você apareceu na frente. Você tá com essa salsicha com a cabeça. Odeio quando... Opa, Ori, né? Opa, Ori. O Daniel não quis bobar. É o que eu tô tentando aqui, mas tá me atrapelando. Quantos pontos são? Porque assim, eu não queria ser... Ser o alarmista, mas a gente tá amassando. Tá muito bom, viado. Acabou a humildade. Alarmista? Isso não é que é o alarmista. Perdemos, perdemos. Acabou a humildade. Pra gente ser ruim nesse jogo aqui, precisa de outro jogo. Precisa lançar o 3. É, aí a gente é ruim. Eu preciso jogar vendado, porque eu não consegui... E eu preciso jogar com o João. Bota fechada, né? Ué. Assim... Não, você também tem duas patas igual todo mundo na cozinha. Você pode fazer... Eu tenho quatro patas igual todo mundo. Nossa, o meu pão acabou de ficar com a bateria. É um pouco mais pacífico. Então, ó, pitando aqui na frente. Mentira, não pode parar. A gente joga muito! A Dama dos Bonificados! Nossa, gente, não foi tanto, não é? É, gente, isso aqui não fez mais que obrigação. Voltou a humildade, voltou. Calma, gente. Faltou muita humildade nesse equipe aqui. Voltou a humildade. Malandro, você tá pronto? Eu tô pronto, eu tô pronto. Você vai ter que narrar aqui o senhor Cebola. Eu vou botar meu microfone. Você vai o quê? Ele não vai ter a mesma voz de antes, ele vai ter outra. Tá bom. Por que você vai botar seu microfone, João? Ele é idiota, Dani. Nossa, essa história desse jogo é uma merda. Ele é idiota. Vírgula. Não, é o... Exclamação. Não tem o tempo. Ué, como assim não falou nada, idiota? Tá escrito na tela, incompetente. Ah, falei outro idioma. O que você trouxeram dessa vez para a banquete? Beijamos. Verdade. Minha nossa, é minha sabor favorita de todas. Tracinho. Compreensão inclinária. Ponto de exclamação. É o sabor agredoso que faz nosso reino poderoso e incrível. Ah, agredoso. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. É verdade. Como você vai fazer isso sem isso? Ponto de exclamação. Ai, nossa, foi a primeira história histórica. Ponto de exclamação. Olha esse meu amor. Latindo. Ponto de exclamação. Vírgula, vírgula, ponto de exclamação, vírgula. Ponto de exclamação, vírgula. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Que bom, que mal dá para ouvir o malandro. Vírgula. Enquanto que a venha eu nos preparamos, procurem nos filmes no final da nossa comemoração. Boa, boa. Ponto de exclamação, ponto de exclamação. O tio, Dani. Que tio? Tio, o tio é assim. Ponto de exclamação, pô, amor. É pontuação, não é pontuação. É por que todo mundo não pega aqui, então, hein? Dá para fazer carinho no cachorro? Carinho no Kevin. Carinho no Kevin. João, desmuda. Até agora o João passou o pix que ele falou que ele passou para bancar o Yaksuna. Ele falou mesmo, eu estava aqui presente. Dani, você perdeu o João oito minutos chamando o malandro. Não, estou brincando. Oito minutos ele ficou. Malandro, malandro, 1960. Nossa, gente, é muito bom. O que que significa isso? É muito ponto. É o ponto ação que a gente tem que fazer. Malandro, 1960. Malandro, malandro. Eu achei que ele já falava do malandro, malandro, 1960. O cara não tem um senso de continuar. Não precisa de frambuleza. Confundindo o boneco. Quero mel, quero mel. Não tem isso aqui. Tem que cortar, idiota. Chocolate. Melzinho. Melzinho, cara. Dá licença. Sai licença, João. Não é possível. Nossa, é forte. Que dá, farinha. Sai da frente. Não aguento, eu não ganho. O que que você cortou essa bosta vermelha? O que precisa ali, ó? É mesmo. Tô enfrentando o dono de jogar esse mapa. Chocou, chocou, chocou. Me larga. Mel. Da sua boca eu tiro mel. Mel, mel. Cadê o bagulho vermelho? Bota o... Não, não, não. Aperta o botão aí. Aperta o botão. Ninguém aperta o botão. Deixa o João lá. Aperta o botão. Aperta o botão, aperta o botão. Não, João, seu burro incompetente. Ele é mesmo. Era o primeiro, porra. Não era, não. Primeiro era mel. Não, era o chocote. Na sua boca, tira o mel. Colar, tira o primeiro? Na sua boca eu tiro mel. Eu não colo. Meu Deus do céu. Tô fazendo um de cada. Tô fazendo um de cada. Melzinho na chupetinha. Dani, Dani. Pede com licença, Dani. Me atira, me atira. Atira no João. É, é o Dani, na verdade. Atira no João. Tá lá pronto, viu? Só levar mais dois de chocolate e de cacetinho. Cadê o prato? Aqui vai ficar pronto o prato. Ali tá pronto. Eu vou jogar isso aqui fora. É, isso aqui é pra fritar. Já tá pronto. O que tem que fazer agora? Já pega. Vem botar no prato? Cadê os pratos? Tá lá em cima. Você acabou de lavar o prato. Vai queimar! Não sei. Tá aqui a frangueza, mas não tem prato. Não tem prato. Olha o Zafelto, acabou de lavar o prato. Não tem prato. Não tem prato. Não tem prato. Entrega fora da ordem. Entrega fora da ordem. Entrega fora da ordem. Não tem prato. Me atira. Me larga, me larga. Porque eu quero passar, cara. Reseta, reseta, reseta. Não, Dani. Não é necessidade. Não é necessidade. Reseta. É mil novecentos, né? É mil novecentos. É, reseta. Mano, é muito ponto, mano. É impossível. Por que que você tava levando a sujeira lá pra puta que pariu? Por que que você tá parado fazendo exatamente porra nenhuma? Fala pra mim. Por que que eu tô tão errado? Além de... Calma, 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 calma. Não é pra você estar aqui. PINCA CHOCOLAT. Pega, deixa que eu coloco o ovo. Sai da minha frente. Coloca os ovos. Chocolate. Amassa tudo pronto aqui. Só fazer direito. Só fazer direito. Pincanha, não precisa. Pronto, tá. Os três sendo feitos. Três sendo feitos. Passa lá, passa lá, passa lá. Eu pego o meu, você pega o seu. Choco. Ué, cadê? Já devolve o povo. Não, não é possível, Choco. Tu pegou essa merda aqui. Ele pegou, ele pegou. Ele é idiota, ele é incompetente. Que moleque idiota. Eu não coloco o meu, frambuesa. Ovo. Fica alguém alarmado no botão aí. Vou botar ovo em tudo. Botei ovo em tudo. E dá farinha. É que eu preciso pegar tudo, porque o Rafael foi embora, deixou tudo queimando aqui no óleo quente. Eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Sai da minha frente, Rafael. Não saio, eu não tenho. Aperta o botão, aperta o botão. Botão! Botão! Obrigado. Entrega, Rafael. Entreguei na ordem errada, não percebi. Sai! Aperta o botão. Nossa, o que vocês estão fazendo, pessoal aí de baixo? Pessoal aí de baixo. Dá o meu, dá o meu. Ah, que inguissão. É possível, não é possível. Cara, ó, eu e o Dunnit estão fazendo o Dunnit. Malandro, o que você tá fazendo? Eu picoto tudo, eu picoto tudo e levo os papais. E por que que tu não botou na porra da fritadeira enquanto você não tá fazendo porra nenhuma? Fala, honestamente... Malandro, malandro, pica e joga pro lado de cá da cozinha, que senão não tem como a gente passar. O corredor é muito estreito. Honestamente. Eu não ganho, eu não tenho a necessidade. João, sai da minha frente, imediatamente. Mano, o que que o João tá fazendo aqui, meu Deus, que me abençoa? Eu não ganho. Mano, cadê o bagulho que era... Ah, tem duas farinhas aqui, já errou já. Põe o ovo ali. Eu quero tirar o João da minha cozinha, eu não tô brincando. Não, não aguento. Nossa, cara. Exato, exato. Nunca, sempre, o malandro e o João, mas nunca... Não sei qual que era a minha frase. Nem sempre, o malandro e o João, mas sempre o malandro e o João, tá ligado? Deixa que eu coloque a massa, Rafael, fica de xereca aí. Eu bato ovo. Tá bom, tá bom. Tô parado. Tô parado. É melhor fazer o nada com o nada do que fazer verde igual o João. Era melma, hein. Eu odeio vocês. Não. Nossa, por quê? Mas tá certo, cara. Tá certo, Paulo. Então... Vocês tão reclamando de porra nenhuma. Porque a gente vai se confundir, cara. Você é um bebê chorão. Vou chorar na tua cara. Nossa, que medo. Olha esse cara. Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga. Boa. Tá pronto aqui, o próximo que vai entregar, entrega tudo. Sai da minha frente. Já deixei tudo pronto. Aperta. Me joga. Me joga. Me jogo. Não dá pra apertar. Não dá. Porque eu não estou dono. Me joga. Tá tudo pronto aqui. Já tô botando a mão na massa. Não tá, não. Tá faltando os ingredientes. Tá faltando os ingredientes aqui. Ai. Ué, botou mel. Por que você botou mel, meu bem? Uma hora eu vou ter que fazer mel, mim. E a hora tá perto, na verdade. A hora tá próxima. O fim está próximo. Pratos. Prato que é bom ou nada, né? Prato que é bom. Quem é perto do meu botão? Aperta meu botão. Aperta meu botão. Tá queimando ali, tá queimando. Boa. Vou pegar o próximo. Um quilo de prato aqui. Um quilo de prato e todo mundo na mesma área. Na mesma unidade de área. License. Uma área. Uma área. O que eu lembro desse cara? Dona Mari. Ih, eu odeio esse cara da cozinha. Deixa eu chanfrar a sua tia. Gente, eu vou ser cortar mais. Eu acho que eu vou cortar... Aperta, 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 aperta. Minha voz até fica fina. Ai, ai. Eu vou esperar os pratos, eu vou esperar os pratos. Não tem prato? Não tem prato. Eles vão sair aqui, Dani. Eu tô esperando eles, ó. Um, dois. Vai queimar. Vai na minha frente, que esse ovo... O cara tá parado com o ovo. Precisa de mel. Tô lavando o prato, tô lavando o prato, que é necessário. Ninguém fez mais donut, né? Vai ter um com mel fazendo ali, ô, João. Tem que fazer de prato. Aqui, prato. Prato aqui, Dani. Não, é que os donuts parou. Alguém tem que ficar colocando a moeba aqui. Verdade. Tá falando da moeba. Já tá falando nada com nada, já. É. Me dá. O cara roubou a minha periquitinha. Põe a cesta no lugar certo. Que cesta é? Hoje é quarta. É isso, frita e chocolate mesmo, filha da puta. Terça-feira, rapaz. Eu não sei se você tá sabendo. Molho de maracujá. Mel, mel. Aonde que tá o... Ok, aperta o botão, que o Dani tá pronto. Vai queimar. Pronto pra quê? Pra sair de casa. Eu quero fazer um de mel. Um de napolitano e um de chocolate. Um pratinho, gente. A partir daqui é foda-se. Eu tô entregando o que tem pra entregar. Aperta o botão. Quero mole, quero... Não, eu quero prato. Entreguei. Mole? Como que saiu isso da sua boca? Eu não sei o que eu ia falar. Outro de melzinho na chupetada. Botão, 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 botão. Chupetinha. Isso aqui pra fazer. Eu quero parar de jogar. Eu quero um prato. Eu quero um prato. Eu quero desistir. Eu quero um prato. Esses dois aqui estão cozidos. Cadê os pratos? Não quero a quantidade. Aqui, põe o prato. Põe o prato. Põe o prato. Prato. Botão. Morango. Morango. Pois virou o prato. Não tem morango. Tô fazendo, tô fazendo. Para de falar isso, o João foi cringe. Foi cringe, João. Sinto ele alertar, mas foi muito cringe. Você crinjou. Crinjou. Morango. Eu pessoalmente quero me matar. Eu também. Pô, Deus. Tomado. Não, coloca aquele ali. Deixa eu me matar. Desgraça. Você me larga. Você me larga. Que é fritar chocolate. Não é possível isso aqui, essa cozinha. Faça aqui, João. Faça aqui, João. Faça aqui, João. Eu quero... Eu vou me matar na sua frente. Caralho. Eu não aguento mais. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. Botão, botão, botão. Botão, botão. Botando tudo. Eu quero alguém aqui só no botão. Esperando alguém tratar aquilo ali. Fica. Você não tá fazendo porra nenhuma mesmo? Então fica aí fazendo porra nenhuma. Sai seu cachorro peludo da minha frente. Gente, tem o brato pronto, então a gente pronta. Só... Botão, botão. Prontinho, prontinho. 1900, mano. Mentira, aqui é 1900. Bo... Não. Isso aqui não era 1900 nunca. Eu desfomei lá. Meu Deus. Mano, isso é muito difícil. Ó, calma. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma cozinha rotativa aqui, gente. Vamos fazer. Aproveitar mais o botão. É, mano. A gente tem que fazer uma cozinha rotativa. O caminho é muito estreito. É, o caminho não tá pra ficar passando, velho. Não tem como alguém ficar só em uma área. Tem que ficar indo e voltando, tá ligado? Senão, tipo, o cara vai no botão. O cara que tá na cozinha vai pro donut. O outro que tá no donut vai pra fritura. É, tipo assim... E eu não sei fazer esse tipo de trabalho. Ó, faz assim. Quando chegavam pra entregar, o que tá picando, pega o prato sujo e sobe. Não entendi. E aí, o que entregou agora... Você não entendeu? Você é burro. É simples. É isso que é o plano. Fica parado aí, Rafael. Você não faz nada agora. Fica parado. Sou parado. Sou parado. Me dá choco. Me dá choco. Não precisa atravessar, João. Só deixa o chocolate ali que eu coloco. Nossa, cara. Olha esse cara. Olha esse cara. Por que que é tão difícil, João? Por que? Framboesa aqui, ó. Framboesa aqui, ó. Aí, ó. Agora se eu pegar essa merda, eu vou fritar. Vou, vou. Aperta o botão. Eu amo fritar. Não precisa jogar o chocolate lá, malandro. Deixa aqui, ó. É. Quem ficar jogando coisa na minha cozinha vai ser açoitado. Sala pública. Praça pública. Açoitado? É. Quando você pega um aço e bate nele. Bo... Não é isso. Bo... Botão. Não, Dani, esse não. Botão. Mas espera, Dani. Deixa aí o primeiro. Botão. Aí. Aí, falta o melzinho na chupeta. Vai lá, Dani, que eu já vou pegar os pratos. Vira, 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 vira. Traz o de maracujá que eu vou pegar os pratos! Calma, burro. Botão. Quem entregar o de maracujá já entrega o de morango. Boa sorte. Não existe morango, você é burro. Por que o cara do prato veio até aqui em cima e saindo que eu me... Porque prato é prioridade. Ó, alguém tem que pegar esse prato sujo aqui, ó. Não vem até aqui. Calma, Rafa. Eu burro, não, não. Eu ia deixar aqui, ó. Tá ligado, hein? Boa, boa, boa. Tu joga muito, Dani. Botão. Eu me esforço. Botão. Tô lavando o prato. Pode pegar, malandro. Os pratos são todos seus. Eu sou todo seu, malandro. Tá queimando a maciota ali. Botão, por favor. Morango. Obrigado. Eu quero mais um de morango, se não for pedir muito. Eu peguei um pouco. Fugir de mim, por favor. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Prato. Prego, pego, pego. Obrigado, viu? Prego, pego. De nada, de nada. Outro prato. Eu já vou botar aqui, ó. Vai queimar. Vai queimar. Botão. Botão, botão, botão. Jogaram um chocolate na minha cara. Eu não gosto. Ó, eu põe isso aqui na frigideira. Pritadeira. Coloca. Pritadeira. Vai queimar. Tem um de moranguinho. Prontinho, prontinho, prontinho. Pra ser... Botão. 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 Aí, alguém tem que salvar o bolo que vai queimar. Não é bolo, é rosca. Com licença. Rosca, rosca. Por que? Eles estão tentando. Ó, mano, tem uma massa pronta. E eu sou quem? Botão. Você é o Johnny Johnny. Ó, tá pronto aqui. Eu só espero alguém vir entregar um de meu. Na sua, vou lavar prato. Melzinho tá pronto. Pratinho tá aqui, ó. Lavadinho. Quem vai fazer a boa pra nós? Eu faço a boa. Faz a boa. Só apertar o botão. Fala, o que que eu não consigo sair daqui? Botão. Eu aperto, malandro. Tem que ter uma tropeira na sua frente. Botão. Animal do caralho. Botão, botão, botão. Vai queimar, vai queimar. Fazer um de moranguinho. Eu não tô fazendo nada. Tá faltando um de choco. A gente tá percebendo, João. Por isso tá dando certo. Verdade. Aí você falou, vai lá. Os verdadeiros. A gente tem que entregar todos os três pratos juntos. Tem um chocolate com dois ovos batendo. Boa, João. Relaxa, relaxa. Eu vou mandar o trinho aqui, por favor. E o ovo aqui. Você quer meu ovo, João? Não. Não, não foi isso, por favor. Ah, eu matei choco. Vai queimar. Tô lavando o prato pra ficar prontinho. Tá aqui, ó. Prontinho, prontinho, pratinho. Me dá essa porra. Só empratar e me mandar. Vou deixar aqui que não... Não tá na ordem, por favor. Não, não tá na ordem. Eu odeio, meu. Tá pronto esse aqui também. Pode botar. Pratinho. Primeiro o chocolate, tá, rapaziada? Chocolate. Bota, bota, bota no pipoquinha. Aqui, ó. Bota, 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 bota na pipoquinha. Bota lá, chocolate, aqui, ó. Me joga, alguém me lança. Alguém me lança o perfume. Obrigado. Chocolate, morango, maracujá, quem puder trazer? Maracujá, maracujá. Eu já vou levar os pratos. Malandro, pega os pratos. O que você usa o merito de maracujá agora? Não é, maracujá? É de mel, porra. É mel. Pra mim é amarelo, é maracujá. Um prato, malandro, do seu lado. Eu sei, calma, eu tô esperando de um pra três. Você não trabalha com pouca unidade, né, malandro? É, eu trabalho. Massa. Jogou o chocolate onde o sol não toca, Dani. Morango. É pra deixar decorado. Boa. Aí, aí, aqui tá pronto, pronto. Mais pronto. Botão, 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 botão. Botão, botão. Apertário, apertário. Traz na ordem, traz na ordem, traz na ordem. Qual que é a próxima? Qual que é a outra? É chocolate. Tá pronto. Botão, 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 botão. Nem fuderam. Tem mais um, mais um, mais um. Mel, 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 mel. Tá pronto ali. Entrega. Não, 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 não. Não acredito nisso. Ai, cara. Mano, tem que ser 17. Essa foi exemplar, tá? Filha da puta! De novo. O cara usou o emoji de xinga. Mano, eu achei que ia dar tempo de jogar tudo, mas pelo visto. Caralho, mano. Eu não tenho visto. Eu não vou ser honesto, eu compro por mim. Eu não faço... É, é sempre, né, João? João, eu vou ser honesto. Acho que eu tô te criticando demais, velho. Eu tenho que te apoiar um pouco. Eu acho que você é capaz, João. Mais um que capaz. Não precisa, Dani. Ele tem o ego muito inflado. Se começa, ele não para. Ué. Ai, o cara tá com chocolate na minha beça. Ele faz isso mesmo, Dani. Mami. Por que que tá sobrando tanto ingrediente que vocês estão jogando? Não é pra jogar ingrediente, família. É verdade. Vamos deixar um monte de coisa pronta aqui. Ai, o cara, você gosta de inimigo. Desgraçado, tá vindo atropelando, cabideirante. Tá. Desculpa. Tá perdoado. Eu quero ovo. Botão, botão, botão. Botão. O próximo é de morango. Botão, 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 botão. Vou passar por... Pode ir embora, Ramon. Pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora. Posso, posso. Sempre posso ir embora. Vai queimar. Pratinho, já tá ali. Prato tá pra lavar, tá pra ser lavado. Precisa do quê? Tô lavando, tô lavando. Chocolate tá pronto. Chocolate. Botão, botão, botão. Obrigado, 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 obrigado. Tá batendo na massa, tá frecando o fesco. Deixa eu passar. Eu tô lavando o prato. Prato, prato, prato. Tá fazendo massa. Ou prato chunjo. Prato límpio. Prato mais límpio que isso. Só dois límpios. É que não é beliche. É esse núcleo, velho. Você tá indo, mano. Você tá indo. Você tá indo. Você tá indo, meu bem. Uma chocolate. A gente precisa de um de choco. Uma chocolate. Cadê o pratinho? Tcho, tcho. Não tem pratinho. Não tem pratinho. Alguém impressiona. Alguém me impressiona. Eu te impressiono. Eu te impressiono. Eu te impressiono. Precisa de entregar aqui o de choco. Botão. Botão. Você entregou, malandro? Como que o prato ficou no meio do caminho, velho? Eu sou de que eu tava... Verdade. Vai queimar. Vou pegar os pratos. Preciso de botão. Botão não. Serve por ser unardor. Aperto. Aperto. Servidor público. E como... Ué. Eu tô meio lagarto, tô achando. Se você apertar a durante o trajeto, você vai mamar, malandro. Esse é o... Prato, prato. Aqui, pratinho, ó. Pratinho de moranguinho, João. Traz prato, Dani. Vou levar o morango. Eu vou levar o prato pra você limpar. Aperta o botão. Botãozinho. Malandro vai fazer esse trampo. Aperta meu botão. Próximo de morango, já? Já entreguei. Já vou... Malandro, você pega os pratos daqui a pouco? Botão, então. Aperta o botão. Aperta. Pega os pratos, Dani. Tá pronto, tá pronto. Prato, choco. Ali. Nossa, que lindo que a gente tá trabalhando. Eu tô muito orgulhoso da nossa família. Cala a boca. Melis, melis, melis. Melis, melis, melis. Botão, botão, botão. Me aperta. Me aperta. Tô lá pro prato. Me larga. Prato, prato. Chocou, chocou. Pode entregar lá, Alan. Alan? Pode me enviar. É a missão. Enfia, enfia no malandro. Aperta o botão, por favor, obrigado. Tá faltando um melzinho na chupeta aqui que eu tô vendo, hein? Eu tô trabalhando o delivery de pratos aqui. Melzinho na chupeta. Pratinho aqui, malandro. Dá mais prato. Eu tô sujo. Me dá mais prato. Culpa, toupeira. Falta morango, mano. Tô fazendo. Não é morango, é frambueta. O dinheiro que tá pronto aqui não tá sendo requisitado, não. Não tá sendo, né? Falta mais um de molango. Malanguinho. Para de crinjar. Botão! Deixa do lado esse de chocolatinho, que eu entrego quando eu for entregar o de morango. Esse de chocolatinho fora. Botão, botão, botão. Me dá, me dá prato. Não tem. Vou esperar os dois pratos aqui e já vou entregar. Botão, 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 botão. Deixa de lado, deixa de ladinho isso aí. Fechei. Eu gosto de ladinho. Preciso de um morango, preciso de um morango pra ontem. Você tá tirando o bagulho que tá cru, hein? Tá cru. Deixa isso aí assar, pelo amor de Deus, malandro. Pratinho, pratinho. Falta o quê? Falta o quê? Falta o de morango, depois o de mel, depois o de chocolate. Botão, botão. Deixa isso de lado lá. Botão, botão. Já tem um aqui, mano. Botão, botão, botão. Botão, botão. Moranguinho, moranguinho. Cara, ninguém fez chocolate. Aqui, só falta o prato. Dá o prato, dá o prato. É possível. Não é possível. Não dá. Mano, essa fase é impossível. É literalmente impossível. Nossa, faltou 90. Faltou um de novo. Falta um de novo. De novo a gente fez 16 pratos. Precisa de 17. Meu Deus. Mano, a gente tá tão perto. A gente tá tão perto. O último que eu entreguei não tava na ordem, mas era o único que tinha. Eu ia ver se dava certo. Não, agora vai. Talvez não seja na ordem. Agora vai. Tem que ser agora. Terceira vez é a charme. Não tá na quinta já? É a quinta, eu acho. Se pá, se pá já é a quinta, men. Mas se a gente tiver organizado, é a terceira. Verdade. Verdade. A gente tá de vez em torcida. Tô parado. Para, rapaz. Tô parado. Tô parado. Tô parado. Tô aqui, ó. Você pegou mel. Se era mel, por que que tu pegou, malandro? Era mel. Cala a boca. Não precisa de morango! De fato, eu não precisava de morango. Precisava de mel. Os caras que cortam, não cortam. Eu fiz o fake predict, né? Fiz pouca coisa, mas falou bosta, hein, malandro. Parabéns. Não, coloca o morango passado. Por quê? Porque eu não preciso dele agora, mas só fiz o de mel antes. É idiota. Depois vai ficar faltando prato. Agora não tô nem os morangos de morango. Deixa eu passar as tuas mãos. Obrigado, men. Eu não consigo. Cânion, 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 cânion. Cânion, 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 cânion. Cânion, cânion. Cânion! Obrigado. Leva os pratos. Deixa eu pegar o meu, Dani. Perfeito. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Fudam que cês são muito burro, cara. Desculpa. Eu tento, meu melhor. Nossa, os caras que não querem de morango tá requisitando agora. É, do nada ficou requisitado, né? Cânion. Cânion, cânion. Deixa de ladinho que eu entrego. Cânion. Não gosto de ficar de ladinho. Cânion. Desculpa, Dani. Obrigado. Molango, molango. Quer levar o molango. Pratinho, dá pratinho pro paizão de todos, que o paizão de todos tá pronto. Pressiona o botão, por favor. Alguém pressiona o malandro. Limpa o prato. Tô limpando, tô limpando. Pratinho prontinho aqui, Dani. Pratinho prontinho, leva o de choco. Botão. Tem mais um de choco pronto, mas a gente não precisa. A gente precisa de um molango. Mais um choco. Um de melzinho, um de melzinho. O de melzinho tá pronto também. O de mel tá pronto. Não põe no prato, não põe no prato. Não põe na cacetadura do prato. Choco, choco. Eu vou pegar o prato chujo. Alguém pressiona o botão, please. Pressiona, impressiona. Dani, pega esse aqui. Pega aí, malandro. Botão, botão, botão. Botão. Eu vou pegar os pratos chujo aqui. Pode pegar. Não tá pronto. Chocolate, melzinho, falta um de morango. Não tem nenhum bolo batendo. Morango. Falta um morango pra fazer. Um moranguete. Um lindo moranguete. Tô lavando o prato. Mais um prato. Mais um prato pra ser lavado. Pressione o botão. Pressione o botão. Agora, obrigado. Preciso bater mais massa. Bater mais massa. Pra ter mais massa. Massa. Vou pegar mais prato. Meu trabalho é massa. Botão. Botão. Lava prato. Um minuto e estamos muito bem, gente. Continue assim. Dois minutos pra gente fazer o dobro dos pontos que a gente fez até agora. As de morango, muito morango. Assim. Eu vou picar aqui. Pica o moranguinho que eu já meto, Dani. Foco com força. Aí. Melzinho na xepeta. Impressiona o botão, please. Impressiona. Faltou de morango. Botão no lugar certo aqui, Rafael, por gentileza. Boto. O boco tá no canto ali, no canto. Canto direito, canto direito, canto direito. Coloco. Nossa, Dani, isso é impressionante trabalhando. Você viu? Olha lá, veio o prato. Atrás do... Botão. 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 Falta um prato. Quem? Seu pai precisa de um prato. Eu, grande pai de todos, quero um prato. Não é boa, não mata pior. Prato. Vamos. Botão. 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 Deixa o prato aqui, mano. Eu pegava. É que eu achei que você tava ocupado com outras coisas, meu querido. Ai, eu... Não geme, João. 400 pontos, guys, pra fazer em 50 segundos. Não é fácil. 5 carros pra ter roubar. Entrega. O botão sendo apertado agora. Agora eu aperto ninguém ali no botão mesmo. Preciso fazer um bolinho de mel, tá? Eu tô tentando, mas o malandro não deixa. O malandro não permite. Já tá fazendo o meu. Já, então beleza. Mas precisa de dois, João. Eu vou pegar mais um. Farinha. Farinha, farinha, farinha. Farinha. Nem é possível. Botão. Meu Deus. Prato, me dá prato, me dá prato. Mais um prato. Não, trazendo aqui. É possível. Mais prato lá, tem que pegar. Tem que entregar isso aqui. Alguém vai apertar o botão. Em prato ali, leva. Botão, botão, botão. Vai, vai. Mais um. Não deu. Foi! Foi! Yes! Conseguiu. Que pariu. Eu tô muito orgulhoso. Eu tô muito orgulhoso. Eu não acredito. A gente trabalhou bem. De todos. Todos somos uma unidade. Feliz. E olá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.